Tem as pessoas, mulheres, por acaso mulheres, sim, mais jovens, que aplicam essas técnicas de artesanato em coisas tipo joias e em decoração. Então, vamos lá. Hoje é dia da mulher, feliz dia da mulher para todas nós, mês da mulher, seja lá o que vocês estão celebrando. Sendo assim, existem muitos eventos a decorrer hoje, inscrevi-me para um workshop de beleza e tratamentos de pele, agora de manhã. I'm gonna get ready for that. E depois, mais tarde, eu vou assistir a uma palestra entre mulheres e empreendedoras. Acho que vai ser interessante. So, let's go. Start the day. Cheguei agora do workshop, a casa, look at my face. Não devia ter feito maquilhagem porque a gente tirou tudo mal, cheguei lá. Mas olha, fiz um CC cream. Portanto, achei um mais bronzeado do que é suposto. Mas foi meio de giro. A gente fez um pequeno tratamento de rostos. Que a gente limpou a pele. Passou o primer, passou um creme, passou um CC cream. Depois fizemos uma maquilhagem extremamente leve porque era suposto ser um workshop pequenininho. Mas foi muito giro. Dei para experimentar os produtos da Mary Kay. E o que eu mais gostei, adorei, adorei, adorei. Foi um ambiente, foi espetacular. Tinha era das pessoas mais novas lá. Então, era capaz de ter mais duas raparias, mais ou menos da minha idade. Mas a maioria das senhoras estava lá de 30, 50, tinha uma senhora de 60 anos. E foi tão giro ver um monte de milhares mais velhas juntas a tratar da pele e a falar sobre a sua retina e a sua autoestímula. Como é que isso afeta. E o ambiente foi mesmo muito bom. Elas eram tão bem dispostas. Esse grupo foi muito bom. Até a instrutora disse que foi dos melhores grupos que ela gostou. Pareciam um monte de amigas. É super giro. Temos tendo muito de ver. As milhares falaram e super cuidaram-se. Desse ambiente feminino. Dei aquela sensação de dia da milhares. Estamos a celebrar o dia da milhares. Ainda deram-nos uma rosa. Uma fluzinha no final. Se é uma dália. Uma fluzinha no final. É muito, muito legal. Eu até gostava de ter levado as milhares de minha vida. Minha mãe, minha sogra. Acho que elas iam gostar menos desse tipo de coisa. Deixa eu te ver se. Ok, eu vou fazer a maniquira. As duas. E eu estou muito tarde, como sempre. Vamos lá. Comprei a little chocolate tree. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. E depois a gente me vê o texto, era uma questão das pessoas. Ok. Já sei. Agora mesmo do workshop. Eu estou falando de um workshop. Tipo, mas ao dar toda vez a redonda de discussão entre milhares de criaturas. Gostava de partilhar alguns pensamentos Mas talvez seja muito complicado como já se está a rebelar Porque de fazer isso dentro do carro em que vou ter que conduzir Sem qualquer espécie de tripã Hoje é um dia bastante cheio E estou saindo de lá para ir para o padrão daqui Algumas vezes na casa do carro vem para voltar a sair Realmente até está discutindo ideias Justamente foi muito interessante Eu estou gostando muito dessa vibe de Women empowering women Women just being together And sharing You know? A community É um sentido de community Uma coisa que achei muito interessante que elas falaram Foi que o artesanato regional de São Miguel Dos Açores em específico Está a morrer E ela diz que por acaso A meia parte das artes Os artesanatos regionais São de prática de mulheres Por exemplo A folha de milho As escamas de peixe De bordados Estão a falar especificamente em vidreiros E cesteiros Que passa a perder a prática E já não é visto como uma permissão viável de tudo Elas dizem que Obviamente É parte grande Que o que me diz É o desinteresse Da geração mais jovem Ninguém queres pensar Queres ser Ou ler Mas que elas também têm noção de que não é só sobre isso É porque não são profissões viáveis Nunca criam-se a creche Ao dizer que é só o ler Os pais vão-nos a dizer Claro que não vais só o ler Os pais, a sociedade em geral Claro que não vais só o ler Porque isso não dá dinheiro Não vais conseguir profissão Não vais conseguir trabalho E é muito fácil generalizar isso Porque qualquer carreira artística É assim Nunca é viável como profissão É sempre Mal vista pela sociedade E aqui tentar fazer aspas As escuras Como é que... É sempre mal vista pela sociedade Porque não é rentável Não é... Viável E fazer isso Tentar ter Uma discussão Contente a conduzir Não vai dar muito certo Porque I got really Triggered Mas... Pai... Bat drivers Mas o artesanato Típico que está Em minhas distinção Qualquer profissão artística Passe por essa dificuldade extra E achei interessante Elas virem a mencionarem então O desinteresse da geração Mais jovem Eu Como exemplo Sou uma pessoa Estranhamente criativa E que teria todo o interesse Em aprender E cada vez mais À medida que eu estou ficando mais velha Tenho interesse em... Não sei sequer por onde é que começar Porque esse tipo de coisa Como elas... Ou não... Você me liga... Como elas tão bem Dizem... Isso é uma coisa que é passada De gerações anteriores É... No sentido mais De teres um... Mestre Ele te ensina A arte O ofício Não é uma coisa Que tu vais para a escola Aprender Está certo Eu sei que podes ir Estudar artes plásticas Mas mesmo assim Não vais estudar Desustaria Na universidade Desustaria Desustaria Correta-me se estou errada As pessoas vão estudar artes Vamos ter uma discussão Nos comentários Por favor Eu gostaria de Que os jovens tenham acesso É isso que estou tentando dizer Por mais que a gente queira Outra coisa É... É extremamente desinteressante Não é apelativo para os jovens Porque normalmente São coisas muito... Cada vez mais Entre isso Extremamente associadas A religião As escamas Então O que é que se faz com as escamas? Eles fazem aqueles presempos Pequine nem de miniatura Ou sei lá A imagem de Jesus Santo Cristo Em escamas É sempre associado A religião Ou então Os bordados São associados A toalhas de mesa A... A pontos da leste A saber que tem essa visão Correct me If I'm wrong Please do Mas com um pouco de esforço Consegue-se ver o potencial Dessas artes Tipo Aplicar a bordada Em moda É sempre tão simples quanto isso Vidreiros A rolearia Então Acho que é O fiz mais fácil Se estaria um bocadinho mais difícil Mas olha Podes fazer mobília Ok Sim Mobília regional Vê lá um negócio Que não podes construir A partir daí Mas tens que aprender E onde é que vás aprender isso? Não sei Tu conheças o TTI Vis a voo Que te ensino a fazer Tu tens essa visão Capacidade De visão De pegar em algo Extremamente tradicional E dar-lhe ali Um twist No tempo para onde É isso que estava faltando É porque às vezes Eu até vejo Workshops Cá De... Enfim O que é que estão a fazer Presépios em Lepinho? Amigos Por mais que eu achei Muito engraçado E realmente É um método Super giro Eu não quero Tenho zero interesse Em fazer presépios E a gente sabe que Por mais dias que sejam Os mercadinhos de Natal E essas Pancadas De artesanato Que vendem esse tipo De produtos Eu não gosto Eu não tenho interesse Em comprar 300 mil Presépios De Leprinha Mas Se fosse algo Que pudesse utilizar De outra forma Por exemplo Joias Ah não não Decoração para casa A coisas mais Práticas Ou mais Contemporâneas Talvez já tivesse Mais interesse E já atraísse Mais os jovens Algo que Tem-se visto Meio depois da pandemia Porque a pandemia Veio enfatizar muito isso Porque obrigou as pessoas A ficarem em casa Fechadas Aporrecidas Então tiveram que Pegar em passatempos Muitos deles Criativos Porque é algo Que é satisfatório Ter sempre aqueles Fitness Mad Men Que passaram a pandemia Tudo a criar um disco Great for you I am kind of jealous Mas a maior parte das pessoas Pegaram-me criativo Para fazer E uma dessas coisas Sendo extremamente popular Crochê Crochê sempre foi visto Como algo Das velhinhas Vamos falar assim Ok? Para fazer Cascois Credo Agora vocês disse Que havia minha caries Para todas Muitas eram sempre Para fazer Danas muito associadas Às famílias E que os jovens Especialmente hoje em dia Que não têm Interesse Não digo nada a dizer Que mais Cada vez mais Estar-te constituindo Família E portanto Tem zero interesse Em tal vez Que mostraram-se Rui penhas na vez E maltas na casa No entanto Te perdem na pandemia E estranha Uma enorme quantidade De pessoas Os jovens Eles conheci A fazer Crochê E agora É a largura De tic-toc Por exemplo E o que elas fazem? Repa Elas fazem repa Assessores Coisas super giras E modernas Que elas querem usar E que elas estão a vender Para outras pessoas Ou seja A pegar Não é algo Super tradicional Derem ali o topo Contemporal E que geraram um negocio Muito fácil Muito fácil de aplicar Isso é algo que se pode fazer Que se escadirem Pedir e Mais lepinhos Acho que aqui Acho que não tem ainda essa capacidade Aqui em Portugal Também Não é? Não há muito essa capacidade De aliar o tradicional Com o contemporâneo Porque Eu acho que é um Mal dos dois lados Não é? Os velhinhos Vamos dizer assim Vem Já tem essa visão distorta Dos 28 Que eles não querem saber Não querem se interessar Não valorizam O que é que é tradicional E não querem aprender Que nunca vão fazer Uau Primeiro Era uma história Assim As malassadas A francésia da minha avó Por exemplo Elas tinham a tradição De fazer As malassadas E era tipo Era um momento De pessoas idosas Mulher Idoso E aí Eu cheguei a ir lá Participar E ajudava Não fazia as malassadas Para causas Mas ajudava naquilo que eu podia Misturar A massa Eu estava em carreira da bandeira Mas cadê A cartafe Pesada Assim Pesada E eu perguntava Mas vocês nunca conseguem Conversar ninguém Jovem aqui Por aqui Divertido Juntas Você sempre divertido Na cozinha Na sua E pronto De alguma forma Passar A cidade Porque Vamos ser realistas Elas estão Ficando cada vez mais velhas E vão morrer Algum dia E aquele segredo Das malassadas Vão morrer Com elas Que é o que está começando E elas diziam Que Os jovens Passaram por ali E elas não conseguiam Fazer do jeito delas Então Ficavam extremamente Desmotivadas E desistiam Tem muita coisa Que influencia Aqui por exemplo Obviamente Não vais ser excelente A primeira E esse O teu conforto Ou pressão Da sociedade Que tens Para fracasso E ter que treinar Para ficar bom Paciência E ter que Dedicar tempo Fazer uma coisa Até a velha Ficar boa E a pressão Das outras pessoas De quanto ao outro A ensinar A dizer Essa coisa não tem gente Não tem que saber Nunca vai ser boa Já não se faz como Se fazia antes Esse tipo de coisa Tudo a contribuir Não é? Mas tinha mais interessante Esse aspecto em específico Para estes tópicos Que elas falaram Não tenho assim Nada a dizer Não sei O homem Desigualdade Societal No momento Profissional Questões Valariais A discriminação Especialmente Por causa Das licenças Maternais Esse tipo de coisa Que já estamos todos Fortes De rir Não é? Não esquece Preciso falar Enquanto não se viram Realmente Diferenças Daria ter uma discussão Sobre isso Favoristas Come for me Ou I'd love to I need to To contest from me Estas ventures Let's go É isso Ok Estou chegando a casa Eu queria falar sobre isso Tens into another thing Que é Quando tu começas um movie E tu tens Sempre A pressão Ou aquela Merging Thought De transformar aquilo Num negócio Portanto Eu tenho visto Em feiras Coisas assim Vandes Que tem acontecido cá No verão No meio da de Mentes Que Tem-se visto As pessoas Mulheres Por acaso Mulheres Mais jovens Que aplicam Essas técnicas De artesanato Em coisas tipo Joias E a decoração Dasme Não Hi Ahhhh!